Eu considero muito inconsistente o Congresso Nacional votar o orçamento sem primeiro limpar a pauta dos vetos. Porque a Constituição Brasileira é muito clara, é muito clara de que o veto tem 30 dias para ser votado. Não votando ele tranca a pauta do Congresso Nacional independente da matéria que esteja sob apreciação. Há uma preocupação do governo na possibilidade de dar uma derrubada de veto de vários projetos. Entretanto, eu não vejo tanto esse perigo. Eu acredito que a gente pode dividir em blocos, aprovar um calendário e um rito, não só de votação, mas um rito das sessões. Porque não vamos nos esquecer que nós temos todas as sessões do Congresso Nacional a partir de agora, elas serão obstruídas pela bancada do Rio de Janeiro. Não é por bancada partidária, não. Pela bancada do Rio de Janeiro. Então, nós temos que acertar perfeitamente o rito da votação, dividir em blocos e votar. E termos o prazo para a votação. Quem sabe chamar sessões do Congresso frequentemente para que a gente possa apreciar os vetos e assim, e aí sim, votar o orçamento do Brasil.